Mas fica um novo perfil de alguém que sabe que é o professor do professor. Um grande desafio é que a gente começa a trabalhar com a área de redes sociais, com a gente que sabe que é uma área de pessoas, com a gente que sabe que é uma área de pessoas aqui. Tem muitos jovens que não querem isso, que são formais, que são caretas, que querem a profissão conservadora, que querem fazer cadeira, que querem desnudar. Você gosta disso.